E em Presidente Prudente teve treinamento para policiais sobre primeiros socorros em casos de ferimentos à bala. As técnicas e orientações foram dadas por alunos do curso de medicina de uma universidade de Prudente. Procedimentos para capacitar os policiais civis a darem os primeiros socorros diante de um ferimento causado por arma de fogo. Como usar corretamente um torniquete, por exemplo, para estancar um sangramento intenso. Nós vamos estar passando um conhecimento de primeiros socorros, então um atendimento pré-hospitalar para todas as vítimas por arma de fogo. Então eles vão estar aprendendo isso para aplicar pré-hospitalar durante os combates e também para ajudar os médicos que vão estar recebendo esses pacientes feridos no hospital. O treinamento para os agentes, segundo a delegada seccional em Prudente, é fruto de uma parceria inédita que agrega valor ao aprendizado. Quanto mais você adquire conhecimento, você tem mais firmeza, mais segurança na execução do teu trabalho. Então o policial sabendo, ele vai realizar com mais tranquilidade e sabendo que ele pode contar com o colega para uma situação de emergência também. O objetivo é preparar os policiais para garantir o atendimento pré-hospitalar em situações como a que ocorreu no mês passado em Palestina, na região de Rio Preto. As imagens do circuito interno de segurança de um posto de combustíveis flagraram um estudante que consegue pegar a arma do policial e fazer vários disparos. Os tiros atingiram o rosto do PM e a perna de um advogado que estava no local. Para esses policiais que estão na linha de frente contra o crime, correndo todo e qualquer tipo de risco, principalmente ferimentos à bala, ter esse tipo de conhecimento é de extrema importância. Segundo os estudos, saber os procedimentos corretos numa situação de emergência pode aumentar em até 20% as chances de salvar uma vida. Quando você presta esse atendimento de forma adequada no pré-hospitalar, você ganha um tempo, você diminui a mortalidade da vítima. Então, quando a vítima chega no hospital, ela chega mais estável. E isso a gente ganha muito no atendimento da vítima no intrahospitalar, porque ele já não chega tão grave.